E pela primeira vez será exibido o carro de Grosjean após o acidente sofrido pelo ex-piloto da Haas no GP do Bahrein de 2020. Os fãs poderão ver de perto o estrago causado pelo fogo no carro número 8, que ficou em segredo durante 3 anos. O monocoque do veículo permaneceu intacto, incluindo o ralo, fundamental para a sobrevivência de Grosjean. Grosjean, atual piloto da Indy que sofreu ferimentos leves nesse acidente, mesmo com 120 kg de combustível e bateria em chamas, não cansa de agradecer pela segurança do chassi que o protegeu durante o acidente. O carro destruído fará parte de uma exposição da Fórmula 1 em Madri, que acontece a partir do dia 24 de março e apresentará imagens inéditas do incidente que encerrou a temporada 2020 de Grosjean na Fórmula 1. Pessoal, e não fique de fora, se inscreva no nosso canal e fique por dentro da Fórmula 1. Valeu! Tchau!